Olha, gente. Meu Deus do céu. Ela tá quente? Gente, sai da... Meu Deus, gente! Olha só, amor. A pastora falou que é pra gente vender isso aqui. Tirada aqui de casa. Não pode ficar aqui. A gente não não se é tipo essa. Várias pessoas que não vão. A gente sabe anunciar, eu não sei. Gente, tipo assim, agora são três horas da manhã. E aí, eu e o Rio, a gente tava até tarde aqui no cinema, assistindo filme. E a gente tava sem sono, normal, gente. A gente tá de férias, mas não acontece, né? Pra gente ficar sem sono, enfim. Aí a gente decidiu que já tava muito tarde, porque já é três horas da manhã. A gente falou, vamos dormir. A gente abriu a porta do cinema. E olha isso. Gente, na hora que a gente abriu a porta, olha que a gente viu uma vela ali. Gente, não faz sentido, porque meus pais estão dormindo. E a gente não tem costume de usar vela. A gente não usa vela. Nem quando acaba a luz, gente. É, a gente, quando acaba a luz, a gente pega a lanterna, entendeu? Que a gente acha muito melhor. Então, eu não sei porque essa vela tá aqui, mas vamos seguir o caminho dela. E agora nem acabou a luz pra ter uma vela. Se esse fosse o motivo... Gente, isso tudo bem. Porque eu olhei ali pro céu, eu achei que o olho era a lua. Mas é o reflexo da vela. Ah, é verdade. Mas não parece a lua. Na câmera não parece, mas aqui, vendo o olho real, parece. Um caminho de vela. Um caminho de vela. Luron, o que que é isso? Tipo assim, a gente vai ter que... A gente vai ter que falar com ele. Eu chego dessa antena, irmã. A gente vai ter que falar com ele, que é um caminho de vela na nossa casa. Tem mais vela ali. Cara, pra onde você tá levando a gente, Luron? Você quer ir lá mesmo? Óbvio. Certeza? Luron, descendo a escrava, gente. Tem outra ali. Gente do céu. Mano. Olha o tanto de vela que tem e a estátua ali. Mano, tem um montão de vela. A estátua da vida. Mano, tem um montão de vela em volta da estátua. Gente, eu tenho certeza que nesse exato momento ela tá viva, Rion. Ela tá fazendo várias coisas. O que você vai fazer? A gente vai falar com os nossos pais. É óbvio. Tá, então vamos rápido. Ai, gente. Vai, fala logo. Gente. Pai, mãe. Pai, acho que tá ficando aqui, pai. É sério, ela colocou várias velas pela casa. É, ela colocou várias velas em torno dela e ela tá lá fora. Assim, lá fora onde? Lá fora? Lá fora, pai. Não sei, gente, eu não sei. Ela fez um caminho de velas até lá. Não, agora, gente. Mas o interessante é que hoje a pastora veio aqui orar a casa. Como é que essa vela se deu normalmente? Se a pastora veio aqui? Eu não sei. Não é pra estar acontecendo isso, gente. Ai, gente, eu não sei. Eu estou aqui hoje e, gente, real. É mesmo? Já dá aqui que dá pra ver. É aqui, ó. É um caminho. É um caminho de velas. E foi lá de cima, lá do cinema. Começou lá do cinema e tá dando a sua volta. Tá direcionando. As velas estavam... Mas a pastora veio aqui hoje orar. Eu sei, eu não sei o porquê. Deve ser alguma coisa... Por que tá acontecendo, amor? Deve ser alguma coisa além. Meu pai, eu chego lá embaixo, pai. É pra cá. E agora, o que a gente vai fazer, amor? Apaga. Apaga essas velas, amor. Apaga. Apaga tudo. Tem lá em cima ainda, pai. Apaga, apaga, apaga. Gente, agora a pastora veio aqui e eu não sei. Por que que tá acontecendo isso, amor? Por que que tá acontecendo isso, amor? Por que que tá acontecendo isso? Mas vamos, vamos parar. Vamos parar. Gente, vai. Ela vai ter que dormir aqui hoje com a gente. Entendeu? Pra ela ver, né? Porque ela não viu. Ah, sim. Então, é verdade. Vamos ter que chamar a pastora Vilma pra vir dormir aqui. Pastora Vilma vai dormir aqui. Ela não morou exatamente pra essa coisa. É, é verdade. É o que, amor? Parece sete dias. Parece sete dias mesmo. Meu Deus do céu. Tá pegando. Tá pegando super bem. Gente, tá muito claro. Gente do céu. Amor, o que que você vai fazer? Ué, ela sai da transporta. Mas ela vai ver a porta aberta? Olha, gente. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Tá saindo até uma fumaça da vela. Pai, o que que você vai fazer? É melhor a gente apagar tudo. Não, não tem que apagar. Eu vou deixar assim. Entendeu? Cuidado ali. Cuidado pra apagar, gente. Se passar alguma coisa pra vocês aí. Não acha muito que eu vou apagar, não. Não, vai dar simples pra você tudo, não. Deixa pra apagar. Vem, vem. Ajuda. Gente, cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Rápido, apaga. Ela tá quente. Gente, sai da... Meu Deus, gente. Rápido. Rápido. Amor, olha isso. Gente, amor, você não faz nada. Olha só, amor. A pastora falou que é pra gente vender isso aqui. Tirar daqui de casa. Não pode mais ficar aqui. A gente já tentou jogar. Olha aqui. O Rian deu uma ótima ideia. Vamos chamar a pastora Vilma e ela vai dormir aqui pra orar a casa. Por que a gente não anuncia de poeta? Várias pessoas compram. Tu sabe anunciar? Eu não sei. Muito mal você acessar. É, mas se a gente sabe comprar, a gente deve saber anunciar. Ah, não. É outro... Mô, você viu o que aconteceu, né? Você viu. Você viu, né, amor? Eu vi, mô. Eu vi. Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Mô, pai, mas eu acho que seria uma boa ideia de te anunciar em um site qualquer. Pra ver se eu tenho compro. Não, no site qualquer eu sei. Então, amor. E aí, quem quiser comprar, comprou. É. Eu acho que é assim que vai passando. Então vai, então vai. Cadê? Eu vou tirar. Aqui, ó. Tinha uma foto. Aqui. Nossa, parece que acendeu um fogo ali. Vamos, amor. Amor, parece que acendeu um fogo na estátua. Sério, real, amor. Não é medo não, amor. Você toda hora tem que falar com você. Você é um homem ou você é um rato? Você tem que proteger a família. Você nunca protege. Meu Deus. Acente a luz, amor. Tirar foto. Tu não achou esquisito quando teu amigo te deu? Verdade. Deixa eu ver como é que ficou. Tá, é. Ficou ruim. Vai, tira. Tira a foto rápido. Não, mas eu posso tirar a foto das velas. Senão a pessoa já não vai contar. Tira rápido. Entendeu? Depois ele edita. Ai, se você ficar aí, ela vai fazer outra coisa. Se fosse você, eu ia rápido. Vai, rápido. Vai, apaga essa luzinha. Você é dele. Ficou boa a foto. Mas eu vou ter que cortar a vela, senão ninguém vai querer comprar. Não, rapaz. Só faz esse anúncio. Gente, rápido. Antes que aconteça outra coisa aqui. Rápido, amor. Rápido, amor. Vai, Renan. Já estamos aqui no site de anúncio. A gente está colocando os dados. O Real falou que sabe. Então vamos lá. É. Coloca tudo. Mas assim... Mas, amor. Amor, eu não queria que você fizesse isso, amor. Não, a gente tem que se esgar dela. Não, a gente tem que se esgar dela. É o mais parecido do que tem. Não, a gente só tem isso. Escreve aí, personagem. É, estátua, estátua hindu. Estátua mística, hindu. É, faz aí, então. Estátua mística, hindu, será? É, vê se vai aceitar. Estátua. Ué, mas aí é o personagem. Estátua. Estátua mística. Tem acento de mística? Tem. Mas você vai colocar... Ah, não. As pessoas não vão querer comprar. Estátua linda. Bota aí. Tá. Estátua linda de origem. Não. Não, esquece isso. Ô, filho, se tu botar a origem... É, isso. Boa, Lohane. Aqui, ó, para falar o que é. Não, filho, ninguém vai querer comprar se tu querer botar essas coisas aí. Ué, gente. Aqui, ó, a gente tem que se livrar, não tem. Embaixo é o quê? Tipo escultura? É. Bronze, bota bronze. Estátua? Não, estátua, estátua. Tem de verdade. Vai, continua. Tomara que não comece a pedir muita coisa. Encontra essa missão que você produzir e encontra. É, usado, usado. Usado, mas em bom estado. Não dá, né? Não, não tem como. Tá. Cor bronze. Vocês estão rindo demais, né? Quando acontecer alguma coisa aqui, ó, aí vocês vão ficar tudo aí, ó. Seleciona arquivo. Stock 1. Stock 1. Aí, o valor. Põe um vídeo novo aí. Não, aí ninguém vai acompanhar. Esperem a verdade. Aqui, volta aí, volta aí. A gente estava perguntando se tem algum vídeo no YouTube dela. Ih, cara. Tem como alincar um vídeo. Aqui, ó. Vai alincar um vídeo aí. Tu acha que alguém vai acompanhar? Vai ver, pai, que tem um outro que você queira ver. Ah, tá bom, tá. A gente não pode enganar o nosso cliente. Não, pai, foi enganado. É, eu fui enganado por um amigo. Agora o valor, gente, o valor. 10 reais. Não, não. Olha só o bronze. 500 reais. É bronze, vai estar barato. O Raim, se botar muito barato, eles vão desconfiar. Verdade, acho que 500. Não, 500 não, gente. É bronze. 500 reais tá muito bom. Pai, 500 reais. É um vídeo. Deixa eu falar. É a gente. Eles vão fazer oferta, a gente aceita qualquer coisa. Ó, o bronze é um material nobre. Sem luxo. Então, eu acho que 500 reais tá um valor até barato. Tá um valor até barato, mas bota 500. Por quê? Lohane, se eles oferecer 100, a gente aceita. A gente aceita. Não, o problema é de vocês. Eu não vou conseguir vender nunca essa estátua. A gente vai sim. Eu não compraria. A gente vai sim. Olha aqui, Júlio. Grátis. Você tá fazendo errado, porque a pastora Grua mandou a gente jogar essa estátua. A gente já jogou fora várias vezes, irmão. A gente tá vendendo. A gente tá dando o nosso jeito aqui. Eu já falei, eu vou chamar todos os pastores da Universal, eu quero ver se ele vai sair da Universal. Tá bom. Tá. Eita, aí dá uma burra. Não, não tá gravando até agora. Ah, tá. Porque ia aparecer o nosso endereço completo aqui. É verdade. Anunciar. Anunciar. Eita, gente, vou clicar aí. Vai, clica. Vamos ver como é que ficou o nosso anúncio. Eu não vou reconhecer a nossa casa, não. Valide sua conta. Tá, bota aí SMS. Tá. Mas agora é só isso. É só validar um anúncio e a gente vai... Olha só, não é melhor então colocar ela pra dentro? Porque lá fora tá chovendo? Pra não ter nenhuma, tipo assim... Ah, é. Um rachado. Ah, é. Porque... Porque as pessoas não vêem foto detalhada. Sim. Ó. Cadê? Chegou no teu telefone. Ela pega lá pra me ver. Deixa eu pegar. É no meu telefone, 4500 no seu. Ah, tá. É verdade. Não, deixa aqui. Eu já vou. Mas é um anúncio importante que já tá feito, né? É só validar isso aqui pra várias mulheres. Vamos lá tirar de lá porque pode chover. E aí... Não, tá chovendo. Já tá chovendo. Olha aqui, amor. Você me garante uma coisa. Se a gente não conseguir se livrar dessa estátua. Vamos chamar os pastores. Bom, eu anunciei. Que é isso aí. Dá o universal. Gente, eu acho que até outros youtubers vão comprar. Pra ver se é verdade. É verdade. Eu já vou falando aqui, ó. Quem comprar, a sua é risco. É verdade. Não tem garantia. Não tem negócio. Eu sei que vai ter gente querendo comprar. Vai ter agora o youtuber querendo comprar. Querendo desmentir a gente. O que é isso? Meu Deus. Pai, na hora... Olha isso! Quebrou. Quebrou. Acabei de trocar. Júlio, apaga isso. Apaga! 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 Apaga logo essa vela, Júlio. Apaga logo essa vela. Todo mundo aqui. Estão perguntando se você é um homem ou um rato e você não cuida da família. Quem tá perguntando se o vídeo é um rato? Aqui nos comentários. Nos outros comentários que você não salva a nossa família. Eu vou desafiar esse pessoal que tá perguntando. Se fosse com você, você iria fazer o quê? Ajudar a família. Eu tô ajudando. Você tem que ajudar. É um rato. Olha só, mas agora... Você é um rato, você é um rato. Mas agora eu tô... Olha isso. Ele foi seu rato. Agora eu tô forte, sabe por quê? Porque hoje eu orei muito. Então hoje eu vou encarar. Encara. Agora, amor. Agora. Tira isso aqui daqui. Isso, isso. Então agora eu acredito. Agora eu acredito em você. Agora eu tô acreditando no seu pai. Olha aqui. A Ana tá engraçada. Olha aqui. Eu falei até igual pastinho. Gente, tá saindo uma fumaça preta da vela ali. Porque a Ana tá engraçada. A pastora vem falando que a Ana é engraçada. Então olha só. Se aqui tá assim, ela deve estar em atividade. Vamos ver dali, pra gente não precisar descendo. Entendeu? Porque aqui a gente tá de cima. Ela tava ali embaixo. Se tiver chovendo ainda... Não tá chovendo, tá amor? Nossa, tá frio pra cá. Mas não tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo? A vela tá acesa. A vela tá acesa. A vela tá acesa. A vela tá acesa, meu Deus do céu. Todo mundo viu. Todo mundo viu que a gente tinha apagado. Gente, como assim? Como é que ela acendeu? Ela acendeu sozinha. Ela tá... Gente... Calma, calma. Minha mãe foi pegar um pano pra pisar no chão, pai. Pega aí. Não era desse jeito. Ela... Deixa. Fecha aí, Lohan. Todo mundo viu que ela tinha... Que a gente tinha apagado ela. Tinha apagado todas as velas. E agora ela acendeu. Tem que resolver. Vou sugerir. Tem uma cruz na frente. Ah, a Ana fala assim. Tem que resolver. Tem que resolver. Como que eu resolvo isso? Como é que eu? Mãe, você falou que você é o meu pai. Vai resolver. Eu ouvi. Chama os pastores. Chama os pastores da Universal. Ó. Vocês ouviram? Gente, lá em cima, verdade, eu ouvi um barulho. Calma. Você quer ir lá ver, pai? O que é, pai? Tem um barulho em cima. Ai, olha só. Não quero saber de barulho, não. É, então. Tá, calma aí. Acaba essas velas. Hoje eu tô com a gargela. Ah, tá corajando. Eu quero ir pra pagar a vela. Você é corajando onde, pai? Gente, a luz tá piscando lá em cima. Deu uma piscada. Olha só. Sério, deu uma piscada. Vamos lá embaixo. Gente, amor. Eu não vou apagar as velas lá embaixo. Você é um homem ou é um rabo? Eu vou apagar as velas. Eu vou apagar as velas. Pai, fica falando essas coisas. Fica falando que eu não tenho medo. Fica repetindo isso. Vai, pai. Sobe, pai. Vai, você falou que orou. Tá corajoso. Manda ele. Gente, chega. 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 Onde que tá isso? Bom, foi lá em cima, não foi? Eu acho que foi lá em cima. Deixa o tamanho filmar. Eu acho que foi você mesmo. Acontece a minha luz. Eu tô com medo. Nossa. Mano, o que que é aquilo? É o pulo lá do cinema, gente. Olha, vai. Cuidado, cara. Gente, essa é chapa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, não. Mas eu não tenho para aí, não. Eu acho que caiu. Achou, minha. Machucou, filho? Machucou? Tira essa estátula aqui. Calma, calma. Tira essa estátula aqui. Machucou, filho? Não, né? Cara, olha só. Isso aqui é muito pesado. Isso aqui fica lá no cinema, cara. É só o que eu olhei que tá acontecendo. Uma hora é cadeira. Agora é isso aí. Meu Deus, olha isso. Eu não vou insistir de orar, não. Vai, vai. Eu vou orar duas vezes mais. Vai. Você orou pouco. Você está joelhando. Você está chorando. Você está chorando um minuto só, cara. Eu vou orar um minuto. Calma. Agora eu vou lá embaixo. Calma, calma, calma. Agora, olha só, Ju. Como? Ela está muito... Porque antes era uma cadeira. Agora é esse negócio pesado, cara. É pesado, cara. Gente, é muito pesado. Gente, ela está muito... Eu não quero nem um homem escuro. Você já reparou que um homem escuro. Ela faz coisas. É para aquele dia no hotel também, que a gente tentou ver ela. Não foi? Olha isso, cara. Ela conseguiu levantar um bufim inteiro e dar cápula de casa. Aí, de qualquer forma, vamos tirar tudo isso aqui. Vamos tirar de lá. A gente já anunciou, gente. Vai vender. Vai vender. Tá, pai. Então só guarda ela, pai. Então só guarda ela logo. E eu não vou dormir sozinha hoje, não. Eu não vou dormir sozinha hoje, não. Vocês estão com medo? Vocês moraram não? Não, eu orei. Mas eu também não vou dar mole, né? É. Mas eu não quero desafiar. Cala, ria, pai. Eu também não me desculpe, não. Não, eu estou filmando. Estou ajudando a ela filmando. Sei lá, ela está estranha. Ela está muito estranha, pai. Tá, vai. Põe ela no lugar logo, pai. Tira ela daí da chuva, do úmido. Pai, só vai logo, pai. Você não tem medo. Vai rápido, pai. Tira as cadeiras. Tira as cadeiras. Vai rápido. Deixa a câmera filmando aqui para ficar de janela. Não é melhor você ver? Quer pôr o ângulo? Eu vou botar lá para você ver. Eu acho que ela vai ficar muito boa, mas não. Vai ficar selo de diálogo. Eu acho que ela é que a gente fala a língua dela, né? Que é a gente do... Ah, eu quero dar parada aí. Segura? Não, pode falar porque a coisa calma a gente tem. Será que está bom, mamãe? Vai quente. Tá, vamos, gente. Vamos subir. Deixa ela aí. Vamos subir. Vamos subir.